Salve rapaziada, como é que vocês estão, tranquilidade? Comigo está tudo ótimo. Manos, tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, mais uma livezinha. Se você aí que tá assistindo esse vídeo, quer assistir na live, mano, venha para a live. Twitch.tv barra Robertão dos Meme. Tá tudo aí na descrição, tem outros canais também, peço que vocês estejam indo lá, ok? E é isso, manos, vamos dar continuidade. Vou tentar intercalar com a série de The Last of Us, ok? Vou tentar trazer The Last of Us e o Good of War, porque em setembro tem Good of War Ragnarok. Então, eu tô tentando fazer lives todo dia, no mínimo 1 hora, 40 minutos, e coloco no canal, beleza? Vamos lá. A gente já deu a olhada lá atrás ontem. É, irmão, você não tá ligado a treta que deu, filho. Se embora, moleque. Mais vida? Eu sei lá. Não sei. Quem quiser saber, tem playlist no canal, tem a playlist de The Last of Us. Não me deixa sozinho de novo, tá bom? Tá bom. Tem a playlist de The Last of Us. E tem a playlist de Good of War. Vou tentar intercalar também, no mês que vem, Good of War Ragnarok e The Last of Us parte 2. Não tem mais nada aqui, né? Sobe. Você já teve que matar a gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário pra sobreviver. Os animais eu entendo. São comida. Os joggers já deviam estar mortos. Mas as pessoas também querem sobreviver. Não se deixe avalar por isso. Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Entendi. Caraca, bicho. Aí, ó. Uma lição pra vida. Isso tava aqui esse tempo todo? Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor. Eu não quero te ajudar a subir. Fica quieto. Já estoura aquele like aí no vídeo. Compartilha pro amigo. Não tem pra onde ir daqui. Só se atravessar a ponte. É... Tá. Hum. Só se atravessar a ponte, né? Não, mas aqui é pra ele coisar, velho. Tô moscando aqui, pô. Pô. Corrente, bicho. Moleque, né? Vai voltar pela ponte? Boa ideia. É óbvio. Que é uma boa ideia. Você é burro, moleque. Você vai pegar e vai querer voltar lá pra... Coisa. Você é louco, mano. Aquele balde pendurado. É para oferendas? A mamãe diz que os discípulos de Odin os enchem de presentes e os penduram longe do alcance de ladrões. Aquele parecia bem velho. O quê? Venerar os deuses? Os deuses não se importam com eles. As pessoas deviam parar de rezar para monstros. Kratos. Kratos. O fantasma de Esparta. Ele sabe o que ele tá falando. Pô, melhor. Tem um bagulho lá, eu vou pegar. Tá, e agora? Era aqui, né? Não, não. Tá. Deixa que eu dou um jeito, moleque. Mas o caminho é pra lá, então, né? É. Pô, Kratos, na moral, bicho. Você não pula, não, né? É, pronto. Ah, velho. Eu vi triângulo ali, coisando, eu mosquei. Fui e apertei. Ah, meu Deus do céu. Não tem como olhar pra cima, não, moleque. Calma aí. O bagulho é ali, mano. A cal é ali. Valeu, moleque. A cal é bem ali, ó. Pelo jeito. Calma aí, meu olho tá coçando. O que foi? O que foi? O que foi? Talvez. Amigáveis? Não. Vão tentar nos roubar? É possível. Sim. Ah. Eu tinha que puxar o machado antes. Eu não puxei. Já vou puxar. Caraca, que vista. Olha. O tempo todo, tinha um ciclo de proteção ao redor da floresta. Mas, ele foi rompido ali. Você derrubou aquelas? Não. Ela marcou as árvores que queria na pira. Mas, por quê? Venha. Sem olhar pra trás. Você é louco, mano. Kratos é muito... O molequinho tá extasiado, mano. Que da hora, que da hora. Bora, ô atroz. Vai ter quebra? Quebra. Ele tá vendo? Nossa, ele tá muito pra trás. Bora, garoto. Nossa. Eu odeio quando o personagem fica assim, muito atrás. Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. Ah, ele é descoberta. Belha de bosque. Solvagem. Posso atirar? Espere o meu sinal. Atira, velho. Atira. Calma aí. Já vi um bagulho ontem, depois que eu finalizei a live. Isso aqui. Como é que eu compro? Comprar. Quadrado. Fazer isso aqui agora. Olha isso. Olha isso. Que delícia, cara. Olha isso. Mano do céu, esse jogo aqui é uma maravilha Preciso de vida, o jogo Congela aí, irmão Congela aí pra largar a mão do seu otário Ameaça ao redor de crates e nique inimigos fora da terra de cantorados Aponta inimigos próximos Indicadores que piscam vermelho sinalizam um ataque iminente Indicadores que piscam roxo sinalizam um projete iminente Ok Que isso Hum, tá Você vai ter um problema Eu defendi, velho Cuidado, vai de você Cuidado, vai de você Nossa bicho, que delícia Relaxa, não é Vai de lá, faltam dois Toma cuidado Olha o próximo Tá Falando que o bichinho Que se tiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só haja quando for seguro Pode deixar Olha lá Tem um povo de Yot-Nar adiante Yot-Nar Gigantes Consegue ler isso? Um pouco Só as línguas que a mamãe sabia Mas todas são parecidas, então às vezes consigo captar os significados Entende? Não A luta foi boa, a luta foi boa Quero ver se tem alguma coisinha, sei lá Negócio de vida Dinheiros Dinheiros é sempre importante É, aqui não tem mais nada Mano Isso não tá muito bem não, né, cara? Vocês dois não tá legal Ei, moleque, eu sei onde que é Tô vendo ali o negócio Hum, caminho da montanha Que delícia, cara Mais alguma coisa? Não Aumenta o intervalo dos tiros, velocidade reduz precisão Tá bom Ei, acho que tem um baú ali Sério, não me diga É isso Toque de réu Ataque rúnico leve Uma rápida rajada de energia que interrompe e afasta inimigos próximos Vamos ver Tá Aqui Aqui Toque de réu Dano Ok, posso comprar os atributos Ok Ataque rúnico desequipado sendo indicado pelo símbolo E Pressione o bolinho para botar a arma de armas Tá Entendi, foi nada, mas tá bom Bela ginga É o novo nome do negócio que eu desbloqueei ali Na conquista L1 Entendi Vá Obrigado Olha a montanha Vamos Ainda não Tudo bem Viu? Vai, socorro Segure Rápido Vou cair Tô tentando Tô tentando Calma aí, moleque Calma aí, moleque Vicky, calmo Quase lá Puta Que pariu Devagar Sua pressa atrapalha Desculpa Mais drogue Mas estão parados Estão mortos Quer dizer Mais ainda Não mexe no bicho Não mexe 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 Apesar de você, cuidado! Inimigo atacando! Que delícia, cara! Apesar de você! Apesar de você! Pronto! Que delícia! Cuidado com a retaguarda! Preparado! Por trás! Nossa senhora, velho! Kratos é muito sanguinário, bicho! Esse foi o último! Acha que foi melhorou? Leve ainda, Master! Não importa se só conseguir atirar uma vez! Quero ver controle! E aí! Peraí! Peraí, Kratos! Olha isso! Só pra terminar de matar esses bichos mesmo! Como é que eles voltam a vida? Eu derrubou uns dois lá pra baixo, velho! O que mais que tem aqui? Esses bichos não dropam nada, né? Leia! Leia! Ah! Havia um mercado aqui! Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses! Será que Odin passou por aqui? Olha! Lá em cima! Tem algo atravessando! Onde? Tem alguma coisa quebrando a parede! Drogger! Lista! Tudo certo! Entendi! Só que não é! Então, não é! Só que não é! Dupe! Tchau, tchau. Cuidado, pai! Essa é uma pedra de cura! Pedra de cura? Relaxa, garoto. Sou Kratos, porra. Sou Kratos. Não. Onde que é o caminho? Não faço a mínima ideia. Eu sei, garoto. Eu tô vendo um negócio aqui do Instagram. Calma aí. Se acalme, ok? Se acalme, se acalme, bicho. Se acalme. Não tem mais nada pra eu poder dar uma olhada, pra eu poder lutear, né? O que aconteceria se eu tacasse o machado na cabeça desse moleque? Só pra eu me saber, assim. É, sobe aí. Você ouviu isso? O que é? Vamos ver. Fique perto. O cara tá vendo lá de baixo? O cara tá vendo lá de baixo? O cara tá vendo lá de baixo? O cara tá vendo lá de baixo. É aquele bicho ali, ó Não, não é É um desses Mas, vamos lá Bom dia Bora pra livezinha Clica no link Simbora O que? Você tá com medo, Atreus? Só a mina cantando, pô Deixa a mina cantar, véi É, a mina tá cantando, véi Tá bom, essa mina já me irritou, cariola A gente vai em direção a música bizarra? A gente vai em direção a música bizarra? Ela é rápida demais pro machado Não pras suas flechas Atire Ah, eu sei que vai ter que matar ela, viu Atreus? Oxi Ah, não dá Tá lá Já capou Guarda o machado Quero guardar o machado Mano Mano Dando a responsabilidade pro garoto É, ué Ele que lute Literalmente Tá bom, tá bom, tá bom Bora Vai Bom dia Agora vai Não, agora vai Vem Vou guardar o machado Porque essa daqui é só uma porrada mesmo Ai ai Lista Ainda não Tá pronto sim, moleque Ai Relaxa garoto Vou bipolarizar ele Não pego ela não Tô pronto Olha ela Cachorra Pois é né Agora você viu Agora você viu que o bagulho é louco O bagulho é louco Tá Alguma coisa escrita pra onde quer pra lá Mano O God of War é muito lindo Olha isso Bora garoto Ainda não Ainda não Ainda não entendi Por que aquele cara atacou você lá em casa Eu te disse garoto Não sei nada sobre isso Tá, tem um caminho pra lá Olha isso como se eu soubesse Não é pra descer Não é pra descer É pra subir Pra subir Isso Tá Tem um baú aqui Pula Tem nada aqui O que foi garoto Fica aí embaixo Para agarrar a mão do seu otário Ah, me ataca Não vale a pena Gastar o especial nele O bicho só desistiu Ok Até agora eu acho que eu morri duas vezes No game tudo Tem mais um aqui Sim Além do mito Eu não vou ficar lendo essas historinhas não É bem interessante Mas pra mim não tem muita serventinha não Sim Eu já vi essa língua antes Eu já vi essa língua antes Foi embora Tá, tem um caminho pra cá né Vamos dar uma bisoiada Antes Você disse que podem tentar roubar a gente Eu mato quem vier Não tenho medo Se aparecer alguém Você vai ficar longe Entendeu? Exatamente Você vai ficar longe Não quero mais ouvir É, faltam dois Falta mais um Esse último selo vai estar muito na cara Tenho certeza disso Falei É claro que deu certo Eu usei o cérebro Não fiquei choramingando igual a você Seu merda É, foi o último É, foi o último Tá, o moleque puxou o arco e flecha Por que ele puxou o arco e flecha? Não era pra você ter puxado o arco e flecha Volta galuto Já viu antes e viu de novo É isso É isso Esses baúzinhos é sempre bom Mais uma Duas de três maçãs lendárias Só mais uma Deixa eu guardar isso aqui Quero descobrir como é que eu chego ali Tem um baú lá F cabrinha Tá Oh, calma aí rapaz Que isso Vem cá A gente resolve tudo na base do diálogo Sem muita violência Ah, mano Outra dessa Mais um desse Vai ter dentro Meu Deus do céu Que isso Que isso Ah, que isso Mano Relação de amor e ódio com a criança Sim, mano Ontem Na hora que eu iniciei Vai estar no No vídeo Lá no YouTube Velho do céu Ele errou a flecha Mano O Kratos foi de zero a 100 Muito rápido com ele Velho Fiquei até com dó Mano Juro pra você Não Cadê esse merda Vem cá Moleque Eu sou crazy Essa que eu tenho que ter cuidado Quem tem que ter cuidado É os NPCs Filho Tá Isso aqui a gente vai precisar Aquilo ali é vida Cadê? A que eu tenho que ter cuidado? O que é isso? Deixa o garoto em paz Ah, que isso, mano O bagulho Segue, velho Quebrado esse mecanismo De lançar o bagulho, viu? Chega aqui, tia Cadê você? Mas eu nem tô com o machado Que mentira, velho Eu tô puxando o bagulho Irmão, fala a boca aí, vai Ah, eu preciso de vida Preciso de vida Nossa, velho Tomei que eu já li o chat Carabox Achira, garoto Ah, morre Vamos pegar todas essas pedrinhas de vidro, não vamos deixar nada Tá, tem algum bagulho pra eu... Volta Deixa eu guardar isso aqui Mano, eu queria entrar aqui, velho Como é que eu entro ali, velho? Eu queria entrar, ó Será que eu vou vir lá por cima? Eu acho que é, né? Opa, calma aí, por que... Nossa, valeu, hein, chat Nem me falou que tinha um baú aqui Estou acostumado com D-Low Ele é seu fãs, no caso, né? Dá até um baúzinho aqui no final O que que eu peguei? Nossa, o maleável Batei Meu Deus Opa, calma aí, meu Deus O que anda? Isso aqui é interessante quebrar Sai! Aqui não é um bom sinal, né? É, aí ele dá um ponto, né, Atrius Porra 20 anos de curso, bicho De morte Eles são relívanos? Estão intocados Olha Alguém, faz o fogo Sigmund, suas facas Tantos dias, sem carne Carne? Espera, nós? Atrás de mim E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos Tirar a carne deles Um pouco a vez Essa luta é só minha Ele usa magia! Deram nem pro cheiro Porra É mais um Escuto, porém não vejo Caraca, o moleque Enfiou a faca na garganta De um maluco Garoto Boa, garoto Boa, boa, boa Moleque se virou sozinho ali Pá, catou Enfiou a faca É isso aí, garoto É isso aí É isso aí Tá virando um homem já Tá vivo Tá vivo Era você ou ele Era você ou ele Era você ou ele Vamos A nossa jornada É isso aí Tá que pariu, velho Morre Tá de brincadeira Que eles estão se transformando Eu cuido disso Eu cuido disso É o próximo Não deram nem pro cheiro Não deram nem pro cheiro Não deram pro cheiro, fi Eu quero sair daqui Eu também Tá Tem ali Aqui É aqui, né Ok Tá, tem um lugarzinho aqui pra eu apertar a bolinha Por que que tem um lugar pra eu apertar a bolinha Encontre alguma coisa pra me puxar Tá bom Então vai Bora, garoto Bicho lerdão Cacete Eu falei pra sua mãe que não devia ter Deixado você no orfanato Falei, falei Mas ela não quis me ouvir Bicho lerdão, mano Olha ali a corrente, velho A corrente Cuidado, moleque Atreus A corrente A corrente Tá bom Mano, a morte O cara Afetou ele, velho Atreus Você está abalado, garoto Esqueça Ele teria te matado Eu sei Tive que fazer aquilo Eu sei Mas é que Mas é que o que Irmão Era o seu Ele, velho Então vamos de casa, garoto O que? Desistir assim tão fácil Ir logo no início Espera Não Eu não vou desistir Eu consigo Só tenho que Sabe Recuperar o fôlego Pode vir Você recomponha Você recomponha É o que Tipo assim A primeira morte dele Foi um servo, né Foi um servo E depois Aconteceu tudo isso O cara Tipo assim Perdeu a mãe Depois disso Já saiu pra caçar Tá ligado Aí do nada Já começou A jornada E tal Os moleques Não tá Não tá Preparado pra isso Tá ligado Bicho Escute bem Pra ser eficaz No combate Um guerreiro Não pode ter pena Do inimigo A jornada É longa E implacável Não é pra garotos Você deve ser um guerreiro Entendeu Brock Eu não voltei Por onde eu queria Ter voltado Caramba Só pra eu poder Vim aqui E pegar o negócio As facas Da magia Vai pra onde Tá Vou voltar lá Em cima É porque é o caminho Meu Deus do céu Acostumado com The Last of Us Tem aqui pra cima Cal Velho Essa coisa maldita Não quer atravessar A ponte Ela tá com medo De alguma coisa Nas árvores Ali Como é Pai Joga o seu machado Naquelas árvores Do outro lado Da ponte Aquelas com um tronco Branco Não tá Você mandou Tá mandado Você tinha razão Você deve ser esperto Sei lá Menino Você é menino Né Ela tem nome Sei lá A mal educada Nunca quis saber o meu Então não perguntei Qual seu Joga Pera Luka Ei Você não vai acreditar Mas Sabe esse seu machado Fui eu que fiz Eu e meu irmão Um dos melhores Não deixe ninguém Mexer nele Além de nós dois Tem que tomar cuidado Ou ele quebra E não tem conserto Eu faço umas melhorias Agora se você quiser Seu filho da mãe O que me diz Tem razão Eu não acredito Vamos garoto Tem uma runa Com forma de garfo Embaixo do cabo Hum Essa era nossa marca Antes de a gente Se separar Tem metade aqui Viu só Olha Quer melhorar O machado Ou não Certo Espero ver Resultados É Por que ele não pegou O machado Vai ter luta Vai ter luta Vai ter luta Vai ter luta Com meu irmão Idiota Mas o talento É todo meu Olha Hum Bem-vindo A loja De anão Loja de anão Posso comprar um anão? Deixa eu comprar um anão Pelo amor de Deus Eu quero ter um anão De estimação Velho Posso ter um anão? Aqui você pode Aprimorar seus equipamentos Ou confeccionar novos Tá Brookly deu Uma chama congelada É um recurso raro Você pode usar recursos Encontrados Para confeccionar E aprimorar seus equipamentos Pressione X Blá 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 Ah O nível de poder Blá 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 Rúnico Entendi 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 Aham Ok Tá Machado Leviatran Já foi Armadura Corporal Então 13 mil pontos Tá Isso aqui vai Para defesa De 10 Esse daqui Aumenta a minha Força Deixa eu ver Armadura Do Atreus Traje básico Tá Arco de guerra Vamos aprimorar Isso aí Velho Vamos aprimorar Aquilo ali Que o bichinho Tá Olha só Os nossos Amiguinhos Que estavam Escondidos Nas árvores Voltaram Querendo mais Vai lá Use esse machado Eles vão Lutar Miladrais Só se você Não quebrar Nada Eu ia precisar Do Atreus Meu Deus Meu Deus Pará Caraca Calma aí A montanha não Não Pô Também você Taca as coisas Viu É claro É claro Não Não Sabe o que eu vou fazer Vou finalizar a live Por aqui O que mais você quer É da horinha Continuando o Good or 4 Vai ter o vídeo No canal Caraca Pronto Vou finalizar E é isso Gurizada Se curtiu Deixa o like Se inscreve Me siga na Twitch Tá tudo aí Na descrição Tem uns outros canais Também Tá tudo na descrição E É isso É isso É isso As lives Eu tô tentando Trazer todo dia Mas tá complicado Mas enfim Fui Ai ai